Amado Deus, Eterno Pai, viemos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, o nome mais doce, o nome mais poderoso, o nome mais sublime que há, trazendo a nossa alma sedenta, trazendo o nosso ser totalmente dependente de Ti, para que Tu esteja a nos fortalecer, para que Tu nos esteja a encorajar, para que Tu nos esteja tirando todo o medo, toda a angústia, todo o vazio da alma, toda a apreensão. Senhor, nós sabemos que Tu tens palavras de consolo, Tu tens palavras de vida eterna, e a Tua palavra nos assegura que podemos chegar com confiança, diante do trono da Sua graça, para obtermos socorro em ocasião oportuna, Senhor. E esta é uma ocasião oportuna, que nós viemos a Ti. Eu sei que muitas pessoas, neste momento, tentam ter sono, mas não conseguem. rolam para um lado e para o outro na cama. A sua mente parece ser um turbilhão de tantos problemas, tantas aflições, o medo tentando assolar a alma. Mas eu peço agora, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu esteja tranquilizando este coração, que Tu esteja acalmando agora esta alma aflita. Senhor, dá que esta pessoa venha dormir um sono tranquilo, um sono de paz. A Tua palavra nos assegura, no Salmo de número 4, quando o salmista Davi proclamou estas palavras, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em moradas de paz. Faz esta pessoa ver agora, Pai, que ela está numa morada de paz, que Tu tens proporcionado para ela, que os Teus anjos estão acampados ao Seu redor, como a Sua palavra nos promete, no Salmo de número 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo o mal. Que lindas palavras de encorajamento para nós Tu tens, ó Senhor. A Sua palavra ainda nos garante, no Salmo de número 91, que o Senhor dará ordens aos Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos a tropeçar com o nosso pé em alguma pedra. A Tua palavra nos garante um livramento, a Tua palavra nos garante a proteção, a Tua palavra nos garante também, Senhor Jesus, que Tu prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós queremos Te agradecer, porque nesta noite nós podemos dormir com a tranquilidade, que nós temos a segurança, nós temos a certeza que Tu estás conosco. Esta é a certeza que o salmista também expressava quando ele disse no Salmo de número 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do Seu nome e ainda que eu andasse pelo vale sombrio e escuro da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, ó Senhor. A Tua vara e o Teu cajado nos consola, prepara-nos uma mesa perante nós, diante dos nossos inimigos, onde nos a cabeça com óleo e o nosso cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias e assim habitarei para sempre na presença do Senhor. Faz essa pessoa ver agora, Pai, que a Sua presença está com ela. Faz essa pessoa sentir que os Teus anjos estão ao Seu redor, Pai. Que essa pessoa não venha temer o inimigo, não venha temer o mal, Pai. Não venha temer aquilo que o homem possa fazer, mas temer tão somente a Ti, Senhor, que é o único que nós podemos ter aquele temor, reverência, respeito, como o ser maior que está acima de todos nós, como o ser que tem um nome que está acima de todo e qualquer nome, um nome diante do qual um dia todo o joelho há de se dobrar, e toda a língua há de confessar que Tu és o Senhor para a glória de Deus, Pai. Senhor, olha para esta mãe, para este Pai que estão apreensivos agora, porque o seu filho, sua filha ainda não chegou em casa, Senhor. Faz essa pessoa ver que Tu estás cuidando deste filho, desta filha. Faz esta pessoa ver, Pai, que nas Tuas mãos esse filho, essa filha estão seguros e que Tu estás guardando em todos os Seus caminhos, Pai. Não deixe que nada venha perturbar o sono dessa pessoa, Senhor. Faz com que essa pessoa descanse em Ti, não venha temer, Pai, o dia de amanhã, as contas que têm que ser pagas, Pai, os compromissos a serem saudados, Pai. Quantos estão neste momento desempregados, sem uma porta de trabalho, sem uma porta de emprego, sem algo que venha lhes dar a subsistência, o sustento. Senhor, faz essa pessoa ver que mesmo assim ela está sob os Teus cuidados, Pai, que Tu, como o divino pastor, o bom pastor das nossas vidas, nunca vai deixar nada faltar, Pai. Tranquiliza esta pessoa, tranquiliza esta alma, Pai. Faz esta pessoa ver que enquanto ela dorme tranquilamente, sossegadamente, o Senhor está trabalhando até noturno da noite por ela, que ao amanhecer o Seu alimento já estará sobre a mesa, que Tu já tens dado a Sua provisão, que as portas estão sendo abertas para que esta pessoa possa encontrar um meio de subsistência, dar sonhos lindos a esta pessoa, Senhor, dar que neste momento de crise ela tenha criatividade para que ela possa desenvolver projetos, para que ela possa ter ideias de empreendimentos que venham de Ti, para que ela possa assim ter o sustento vindo de Ti, Senhor. ó Deus, nós sabemos que Tu és poderoso para nos suprir muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos segundo a eficácia do Seu poder que em tudo opera, Senhor. Em Ti há provisão, em Ti há milagres, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que pode fazer todas as coisas, Pai. Eu oro por essa pessoa que neste momento está enferma, esta pessoa que está padecendo desta enfermidade, eu repreendo agora esta enfermidade em nome do Senhor Jesus, declaro cura, tira todas essas dores, ó Pai, eu declaro alívio destas dores sobre esse corpo, que essa pessoa possa ter aí no seu leito um alívio destas dores, destes males dores nos ossos, dores que estão percorrendo o corpo todo, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus que esta corrente sanguínea venha estar purificada, que todos os órgãos deste corpo, que todas as veias, artérias, inclusive aquelas que estão entupidas, estejam agora com o seu funcionamento pleno, total e normal, que o sangue, um sangue agora purificado, um sangue agora tocado por ti Senhor, possa estar percorrendo todo este corpo, possa estar trazendo ondas de alívio, de paz, de bem-estar, tranquiliza este coração Pai, esteja sobre esta alma trazendo a tua paz, trazendo total refrigério, total alívio, tira todas as preocupações Pai, que nós possamos estar lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, sabendo que tu tens cuidado de nós, que nós possamos ter a certeza e a convicção que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio sempre presente na adversidade, portanto, que não venhamos a temer, ainda que a terra venha tremer, os montes venham afundar no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, sabemos que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida, ao romper da aurora ele virá em seu socorro, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, é como chamas destrói os carros de combate, cessai as batalhas, diz o Senhor, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, é a nossa fortaleza segura, que esta possa ser a nossa certeza, que esta possa ser a certeza dessa pessoa, Pai, que ela venha confiar, colocar toda a sua confiança em Ti, ó Pai de amor, e não venhamos a temer o amanhã, que nós não venhamos a temer os males, a situação deste mundo, mas Senhor, venhamos por a nossa total confiança em Ti, que é o nosso Pai Eterno, o nosso Pai bondoso, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai cuidadoso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na nossa vida, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos devedores, ou aqueles que nos têm ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre, para todo o sempre, Pai amoroso, Pai bondoso, nas Tuas mãos colocamos o nosso futuro, venhamos a Te pedir que a nossa vida esteja colocada no Teu altar, nós sabemos nós sabemos que quando nós temos a vida colocada no Teu altar, Senhor, experimentamos a Tua vontade na nossa vida, a Tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita para nós, realiza a Tua vontade na nossa vida, Senhor, ajuda-nos a livrar dos maus hábitos, ajuda-nos a livrar dos pecados, ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa vida consagrada a Ti, porque sabemos que quando assim nós colocamos a nossa vida no Teu altar, experimentamos esta vontade Tua, que é boa e que é agradável e perfeita para nós, e assim nós temos a certeza que todas as coisas hão de contribuir para o nosso próprio bem, Pai, então nós queremos estar com a nossa vida no Teu altar, para que a Tua boa vontade, a Tua boa, agradável e perfeita vontade venha se cumprir na nossa vida, Senhor, abençoa este casal, abençoa esta família, Senhor, ajuda este casal a se entender, ajuda para que eles possam ter harmonia, para que esse lar venha a ter harmonia, que cessem todas as contendas, que cessem todas as brigas, todos os desentendimentos, derrama o Teu amor, o Teu amor que é paciente, o Teu amor que é bondoso, o Teu amor que é misericordioso, Pai, derrama este amor em cada coração, que cada coração venha transbordar deste amor, que haja nessa casa palavras boas, que não hajam palavras de ofensas, que não haja mentira, que não haja calúnias, que não haja fofoca, Senhor, que todo este mal seja repreendido desta casa, que nesta casa reine, habite, a paz, a harmonia, o amor entre todas as pessoas que habitam neste teto, Senhor, e que assim, Senhor, Tu seja também o hóspede principal nesta casa, não só o hóspede, como o Senhor, o dono deste lar, Pai, coloca todas as coisas no seu devido lugar, Pai, mexe aqui, mexe ali, faz com que tudo aquilo que não deva estar nesta casa seja retirado por Ti, Pai, livre este lar das obras de inveja, das obras de feitiçaria, as obras de macumbaria, as obras de magia negra, tudo o que foi lançado contra este lar, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus e Tu habite nesta casa de uma forma plena, de uma forma total, Senhor, reveste a cada membro desta casa, da Tua armadura, Senhor, coloca sobre a cabeça de cada um o capacete da salvação, coloca nas mãos de cada um a espada do Espírito que é a Tua palavra, Senhor, que cada um possa estar revestido da sua couraça da justiça, do cinturão da verdade, que cada um possa estar embraçando o escudo da fé e tendo os pés calçados com os calçados preparatórios do Evangelho da paz, para que possam resistir a todo todo o mal, para que possam resistir no dia mau e ficarem firmes, para que assim todo o principado, potestade, toda a força do mal seja repreendido deste lá, reine nesta casa a Tua paz e a Tua harmonia, Senhor. Senhor, continue nos direcionando nesta oração por amor do Teu santo nome, nos cobre com Teu sangue, cobre os nossos filhos, a nossa família, todos os nossos para que não haja nenhuma retaliação nem transferência do inferno sobre a nossa vida. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo ao nosso redor, impeça assim os açoites do mal. Pai amado, a quem pertence a justiça e o juízo, clamamos a Ti em prol da nossa vida, família, ministério, pelos nossos e por toda a Tua igreja. Senhor, diante de Ti, todos os Teus servos, as Tuas servas que se colocam em Teu altar, toma os Seus ministérios, famílias, parentelas, suas vidas, meu Senhor. Destrói o principado das trevas que tem causado destruição nas vidas, nos lares e nos ministérios. Todos quanto têm sido alvo dos constantes ataques das trevas, sejam cercados agora pela Tua infinita proteção e livramento, estenda a Tua destra de justiça, abre as Tuas asas de amor sobre nós e nos esconde em Teu lugar secreto. Entra nesta peleja, neste momento, meu Pai, guerreia em nosso favor, pleiteia com os que pleiteiam conosco. Ó Senhor, sabemos que Tu luta do nosso lado, repreenda as potestades do mal que agem nas regiões celestiais para impedir que nossas orações cheguem diante do Teu trono de glória, quebra os grilhões do inferno, destrói as fortalezas do mal que insistem em nos contra atacar de noite e de dia. Vai à nossa frente, meu Deus, quebra os ferrolhos de bronze e as trancas de ferro, paralisa os ataques do leão feroz que ruge tentando nos destruir, quebra-lhes os dentes, Senhor, amordaça o leviatã que destrói o que é nosso, paralisa os ataques da serpente enganosa, Senhor, que o seu veneno deste lado não nos alcance. Pai, entra nesta fornalha conosco, age em nosso favor, entra nesta cova de leões, adormeça um por um para que não venham nos causar danos, nos tira desta prisão criada por homens cujo coração só há perversidade e engano, quebra as hastes de ferro colocadas por Satanás para nos impedir de caminhar. Ó Deus, vira o nosso cativeiro e despedaça todo o jugo que o mal tenta colocar sobre a nossa vida. Pai de misericórdia, age em nosso favor, envia o teu anjo forte para destronar a Satanás e seus principados que tentam destruir a nossa vida. Repreenda, meu Deus, todos os espíritos enviados do inferno para destruir a nossa vida e o que é nosso. chega primeiro, Senhor, e joga por terra os altares de Baal que são erguidos para nos afrontar. Mostra que tu és Deus em nossa vida, que todas as correntes das trevas sejam quebradas elo por elo nesse instante. Senhor, repreenda os espíritos do mal que têm levantado do inferno para destruir nossa família, nosso lar, nosso ministério e nossa vida. Que todo espírito de prostituição, de adultério, de traição, de manipulação das trevas seja banido do nosso bem e lançado nas trevas exteriores, Senhor. Que todo espírito de engano, de mentira e de falsidade, de aversão da verdade, de condenação, todo espírito de suicídio que trancafia a mente e o coração de algum dos nossos seja destruído neste momento em nome do Senhor Jesus todas as correntes nas mãos, nos pés, na mente, no coração desta pessoa seja agora quebrada, seja agora destruída e essa pessoa tenha o escape vindo do Senhor dos exércitos. Pai, neutraliza as hostes do mal, as hostes espirituais da maldade que vem em nossa direção. Que todo espírito de calúnia, de inveja, de humilhação, de afronta, de perseguição, de descaso, de desrespeito, de vícios sejam agora neutralizados em nome de Jesus o Cristo. Deus, manda fogo dos altos céus e destrua tudo aquilo que tem ferido o nosso coração fazendo entristecer a nossa alma. Pai de amor, se conosco, haja humilhação para aqueles que têm se levantado contra a nossa vida injustamente. seja conosco como tu foi com Davi e envergonha aqueles que nos difama, aqueles que têm se levantado contra nós, os que estão de engano, Senhor. Pai, repreende o devorador, o gafanhoto, o destruidor, o roedor, a lacusta, o lagar, as lacraias do inferno que destrói o que é nosso e todas as unhas de Satanás e todas as patas do inferno que tentam impedir as bênçãos que o Senhor já nos prometeu. Seja agora moídos pelo teu calcanhar de fogo e o que é nosso, Senhor, porque tu já nos deste, sejam liberados agora sobre a nossa vida. Que ainda hoje, meu Senhor, nós possamos gritar de alegria pelas tuas bênçãos, as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pai, em conformidade com a tua palavra que não pode mentir, como o profeta teu que conforme essas palavras as que vieram do teu trono para o meu coração, tu faças acontecer, Pai, que as cadeias do inferno caiam por terra neste momento, os grilhões da morte sejam despedaçados, todo impedimento seja destruído, os céus de bronze sejam anulados e a glória do Senhor brilhe sobre nós. Pai, em nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes, o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, cujo poder estende por toda a eternidade em ligação à tua palavra que não pode voltar atrás, Senhor, faça cumprir a nossa petição diante de ti, que venham sobre nós, Pai, as tuas promessas, Pai, tudo aquilo que tu nos prometeu, tudo aquilo que tu conquistou na cruz, Senhor, seja nosso, Pai, porque é nosso por herança, Pai, o inimigo não pode tomar, Deus, Senhor, de toda força e poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo, peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida, peço de tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia, tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarece o meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus aqui na terra, que eu possa perceber toda a grandeza e tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto, que eu sinta o teu espírito e tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer de todos os meus dias, que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e com esse poder espero pelos milagres que podes realizar em favor de mim e em favor dos meus problemas, não me deixe cair, levanta meu espírito quando eu me encontrar abatido, entrego-te neste dia a minha vida e a vida da minha família, livra-nos das moléstias, ainda que seja por milagre, obrigado meu mestre, meu senhor, sei que vas me dar a solução de que tanto preciso e desejo, senhor, obrigado por mais este dia, obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho, em cada instante desta jornada, obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por esse teto, obrigado pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor, obrigado pela surpresa da sua presença em cada ser, obrigado pai, por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que nos dá sempre uma nova oportunidade, nos faz crescer, obrigado pela alegria de ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está, senhor, precisando e de alguma forma servir a humanidade, senhor, que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje, queremos antes de dormir perdoar e abençoar a quem nos magoou neste dia, queremos também pedir perdão se magoamos alguém, senhor, abençoa senhor o nosso descanso, o descanso do nosso corpo físico, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, abençoa também o descanso dos nossos entes queridos, nossos familiares e nossos amigos, abençoa desde já a jornada que empreenderemos amanhã, senhor, abençoa, paz celestial, que dá descanso a seus filhos, traz a tua paz, a tua paz que excede todo entendimento, para que possamos ter um sono de paz, uma noite agradável e tranquila, que a carga, os fardos que estão sobre o aflito, sejam agora aliviados, em nome de Jesus, dá que esta mãe, que ora para ser uma boa mãe, uma melhor esposa, que ela tenha a sua oração resolvida, que ela tenha a sua oração atendida senhor, dá a este pai que clama por ti, ele deseja ser um pai melhor, ele deseja ser um pai mais presente, ele deseja ter o seu caráter, pai, dá a este pai esse caráter, dá a este pai, ó pai, esta capacitação para esta missão tão difícil, senhor, senhor, ser misericordioso, ó senhor, ser misericordioso para com toda a família, pai, nós sabemos que tu és misericordioso, pai, e que nem necessitamos pedir isto, pai, mas o fazemos, pai, reconhecendo a nossa dependência total de ti, querido senhor Jesus, por favor, ajuda-nos a confiar em ti, nos capacita através do seu santo espírito, não deixe que as nossas emoções nos dominem, queremos parar de nos preocupar com aquilo que pode acontecer e focar, sim, no que já aconteceu, lembrando e louvando a ti por sua felicidade, por sua bondade, por sua graça em nossa vida, senhor, concede-nos uma boa noite de sono nesta noite, de Deus, para que possamos acordar, revigorar-nos, prontos para começar mais um dia de amor, pai, obrigado novamente por bênçãos tão imerecidas e numerosas demais para contar, senhor, nós desejamos, almejamos, pai, a tua palavra a cada dia, fala conosco através da sua palavra a cada dia, senhor, quando acordarmos de manhã, que seja, senhor, a tua bênção sobre nós, que venha a tua palavra no nosso coração para nos encorajar, para nos animar, que a sua proteção e sua presença banhe, pai, todo este lugar com a sua paz, a sua segurança, senhor, dando-nos proteção contra todo este inimigo, contra todos os inimigos, pai, obrigado por nos manter, pai, neste dia, obrigado pela tua proteção, obrigado pela saúde, obrigado pela paz, pai, obrigado por tudo que tu nos concede, obrigado pelo seu dom inefável e maravilhoso sobre a nossa vida, pai, pai, olha para esta pessoa que mal consegue levantar os olhos para ti, esta pessoa que grita agora, clama por socorro, por ajuda, pai, por favor, estenda a sua graça sobre nós em toda esta noite, em todo o dia, pai, que está amanhecendo, por favor, pai, estenda a sua graça para nós nesse dia, ajude-nos a ver que tu estás conosco, que nós estamos contigo, ajuda-nos a ver, senhor, que o nosso caminho está diante de ti e que tu vai aplanando o nosso caminho, pai, tu vai endireitando as vias tortuosas, pai, perdoa-nos por tantas reclamações, por tantas murmurações, pai, diante das dificuldades da vida, perdoa-nos por esquecermos que está sempre conosco, perdoa-nos por esquecermos, pai, tudo aquilo que o seu filho Jesus Cristo fez, tudo que tu faz por nós, perdoa-nos por não lembrar-nos das gloriosas verdades e riquezas que temos por causa do evangelho, senhor, pai, ouça a nossa oração, concede-nos a esperança e esta graça, pai, de todas as bênçãos e virtudes que tu tens preparado para nós, ajuda-nos a agarrarmos a esta graça, pai, dá-nos sabedoria e força, pai, a tua palavra diz que tu não nos nega quando nós pedimos sabedoria, senhor, dá-nos sabedoria, precisamos de sabedoria para vivemos neste mundo, precisamos de sabedoria, senhor, para enfrentarmos os problemas, as dificuldades, tomarmos as decisões corretas na nossa vida, ajuda-nos, pai, dando a sabedoria, dando-nos, pai, a orientação em cada decisão, em cada escolha que nós temos a fazer, sabemos que ao amanhecer já teremos que fazer muitas escolhas, tomarmos muitas decisões neste dia, senhor, orienta-nos em cada uma destas escolhas, em cada uma destas decisões, ó pai, querido Deus, querido pai, que tu guarde os nossos sonhos, que tu veja, proteja e vigia-nos de todas as presenças do mal, querido senhor Jesus, permita-nos que esta oração chegue até ti, senhor, tenha ela guarida em ti, pai, para que venham sobre nós as bênçãos do céu, mesmo quando nós estamos repousando, dormindo senhor e tu trabalhando no turno da noite, tenha misericórdia de nós pai, somos eternamente gratos senhor, pai, por permitir chegar ao fim desse dia e ao sono com as suas bênçãos e os seus cuidados, agradecemos-te por ter deixado a nossa família bem nesse dia, pedimos a ti também que faça a sua vontade sobre a nossa vida senhor, que possamos sonhar com paz, com proteção, com descanso, somos gratos senhor, por chegarmos ao fim desse dia com novas aprendizagens e experiências para amanhã pai, permita-nos acordar de novo amanhã para continuarmos a entender os teus propósitos, o que tu queres de nós senhor, senhor meu Deus, liberta-nos das nossas tensões, das nossas ansiedades, das nossas preocupações que adquirimos ao longo do dia, deixa pai, aqueles que estão sem abrigo encontrarem lugar para dormir, ajude-os a encontrar conforto e perdão na sua presença, senhor, ajude o moribondo a curar a sua alma, a remediar a sua dor, permita que amigos e inimigos encontrem a paz, ó pai, através do descanso, através do perdão, toca nas suas mãos e ensina-nos senhor, que nós possamos assim a ter essa graça, pai, pedimos que tu ajude-nos a clarear as nossas ideias, permita que possamos ver e pensar para enfrentar os problemas, resolvê-los e assim descansarmos em ti, senhor, sabemos que tu não nos desampara, senhor, que a nossa fé possa estar focada em ti, que a sua presença venha nos dar força, pai, somos teus filhos, somos teus servos, nos ajuda, senhor, dependemos totalmente de ti, nos ajuda, senhor, nos ajuda, senhor, senhor, permita que esta pessoa que nunca conheceu a ti, nunca teve uma experiência de vida contigo, ela possa ter esta experiência contigo, pai, através desta oração, venha revelar-se a ela, pai, venha revelar os teus caminhos a ela, pai, venha tornar clara a tua palavra, a mente dela, o coração, que Satanás não tenha poder para cegar esta mente, pai, para fechar este coração, mas que este coração possa se abrir para receber a ti, para receber a tua palavra, para ter experiências ricas contigo, senhor, para ter, ó pai, acesso a esta salvação, pai, para encontrar a ti que é o caminho, a verdade e a vida, senhor, revela-te a esta pessoa que está ouvindo esta oração neste momento, senhor, que ela abra o teu coração, o seu coração para as verdades da tua palavra, pai, que ela abra o seu coração, a sua mente, para ser, para ter os seus olhos desvendados, para ser revelada através dos seus mistérios, através da tua palavra, pai, revela ela, pai, a tua palavra, revela ela, teu filho Jesus, pai, traz a salvação a este coração, senhor, que ela possa entregar-se a ti, entrega o teu caminho, ó senhor, confia nele, e ele tudo fará, diz a palavra do senhor, ó pai, que esta pessoa, pai, possa entregar-se a ti totalmente nesse momento, pai, possa confiar em ti, acreditando que tu tudo podes fazer por esta vida, pai, senhor, e neste dia, ao amanhecer, antes de executar qualquer atividade que nos for incumbida, queremos louvar o teu nome, senhor, muitas vezes tropeçamos por não encontrar as palavras apropriadas no momento, pai, mas dá, senhor, que nós venhamos a dizer palavras certas, pai, que o senhor, nas atividades do nosso dia a dia, pai, dá-nos a vigilância para que nós não venhamos tropeçar, pai, para que nós não venhamos ofender a outros com nossas palavras, pedimos a ti, senhor, nesse momento, que tu nos dê a sabedoria, como o senhor deu ao rei Salomão, a bíblia nos diz que o senhor deu sabedoria ao rei Salomão em sonhos, pai, a bíblia nos diz que o senhor deu sabedoria ao rei Salomão em sonhos, senhor, dá-nos, senhor, sabedoria para separarmos nesse dia o que é certo do que é errado e vivemos segundo os seus mandamentos, senhor, que nós possamos perdoar, perdoar, pai, aqueles que nos ofendem, pai, aqueles que nos devem, pai, ajuda-nos a olharmos para o nosso irmão com olhar de amor, ternura, gratidão, que longe de nós esteja o ódio, senhor, pois o ódio não deve acompanhar quem deseja ser chamado de filho, seu senhor, queremos estar sempre perto de ti, senhor, fazer tudo aquilo que o senhor quer que façamos, te agradecemos, senhor, por todas as bênçãos que o senhor nos concede todos os dias da nossa vida, que a gratidão esteja sempre em nosso coração, que nunca venhamos a nos esquecer dos teus benefícios sobre a nossa vida, pai, que nosso coração não venha abrigar de forma alguma ingratidão, que nós nunca venhamos a nos esquecer do sacrifício do teu filho Jesus por nós na cruz, daquilo que ele fizeste por nós, do perdão dos nossos pecados, de quem nós éramos e quem hoje somos, pai, que nós nunca venhamos a perder a esperança dos céus, da glória futura que nos será revelada, a glória futura cujo nenhum coração da glória futura que jamais chegou a qualquer ouvido, que olhos jamais viram e que nunca subiu ao coração humano algum, a glória futura a ser revelada a nós, pai. Dá-nos esta viva esperança, esta viva fé, pai. Dá-nos, ó pai, a certeza de um novo amanhã, de um novo amanhecer, pai. Senhor, que neste dia que está arraiando, pai, as tuas misericórdias que nunca têm fim se renovem, pai. Grande a sua fidelidade, pai. Obrigado pela sua fidelidade na nossa vida, pai. Obrigado pelo teu amor que é eterno e jamais acaba, pai. Obrigado pelo teu amor em enviar o seu filho Jesus para morrer por nós na cruz, para o perdão dos nossos pecados, pai. Ó pai, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, pai. Queremos te louvar, queremos bem dizer ao teu nome, Senhor, ao adormecermos e ao amanhecermos, pai, que a gratidão esteja nos nossos corações, que o teu louvor esteja nos nossos lábios, pai, na nossa vida, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, pai, que sempre possamos ser cristãos sinceros, pai, filhos teus que amam, que louvam, que honram o teu nome, Jesus. Ah, pai, queremos sempre ter uma vida de louvor, uma vida de devoção, pai, uma vida de adoração. sabemos que tu procura os teus verdadeiros adoradores, pai, que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, nós queremos te adorar a cada dia. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, pai, receba, pai, esta nossa vida, colocada no teu altar, e que através da nossa vida, colocada sobre o teu altar, pai, a sua vontade boa, agradável e perfeita, venha ser experimentada por nós, pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai eterno. Muito obrigado, Pai amoroso. Obrigado por todas as bênçãos, as suas dádivas na nossa vida, das quais não somos merecedores, pai, mas que nós fomos alcançados pela tua graça, e esta graça maravilhosa, pai, nos alcançou, e assim, nós somos alvos dela, pai. Obrigado, pai, nós só temos a te agradecer, e te render, o nosso louvor, pai. Seja sobre nós a tua graça, pai, ao teu nome bendiremos, ao teu nome exaltaremos, pai, e que nesse dia, e sempre, na nossa vida, o teu louvor permaneça, não só nos nossos lábios, mas no nosso coração. Obrigado por esta noite, pai, obrigado pelo sono tranquilo, obrigado pelo dia, novo dia, que tu estás nos concedendo, Senhor, obrigado por todas as bênçãos, concedidas a nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, engrandecido, louvado, adorado, seja para sempre, o teu nome, Senhor. Amém.